Se você chegou até esse vídeo e você quer saber se o curso Renda Convites ou Faturando Convites, que é esse curso aqui que eu estou em mãos, realmente funciona, se realmente dá para você ganhar dinheiro assistindo vídeos pelo seu celular. Como eu falei, eu estou aqui com o curso em mãos, eu vou te mostrar como é que esse curso funciona, se realmente vale a pena, talvez você investir o único dinheiro que você tenha nesse curso para ganhar dinheiro assistindo vídeos pelo seu celular. Eu tenho alguns alertas muito importantes que você precisa saber para você não perder todo o seu dinheiro ao comprar um método de vídeos lucrativos, que é a mesma coisa, dá esse método que vai te ensinar a você ganhar dinheiro assistindo vídeos pelo seu celular, ok? Pessoal, eu comprei esse curso no início desse ano, praticamente quase caí em um golpe, porque quando eu fui comprar esse curso eu tive alguns probleminhas, eu vou te contar aqui um pouco dessa minha história aqui, para você não ter o mesmo problema que eu e acabar evitando de cair em golpes, tá bom? Bom, como eu falei, eu comprei esse método no início desse ano, mas eu conheci ele lá para outubro, tá? Quase no final de outubro, novembro, e eu conheci ele, mas fiquei muito desconfiado, tipo, parecia ser muito bom para ser verdade. Mas eu conversei com várias pessoas, tá? Que compraram esse método, que estavam tendo resultados, mostraram o curso, mostraram que o curso tinha garantia, que o curso realmente funcionava, então... Ah, agora tem um negócio novo aqui. Enfim, era um curso que realmente dava para ganhar dinheiro assistindo um vídeo, então eu me senti muito confiante mesmo, tipo, eu estava com aquela sensação que ia dar certo comigo, então eu ia comprar o curso, pesquisar no Google, quase caía um golpe, porque eu vi lá um site com promoção de mais de 90% de desconto, ou seja, eu ia pagar somente 30 reais para ter acesso ao curso, mas, cara, eu não comprei porque eu achei muito barato, quando eu tinha visto da última vez, estava um pouco mais caro, então eu fiquei assim, cara, por que abaixou tanto o preço? Então eu fui pesquisar mais um pouco, porque eu descobri que o curso oficial, ele não era esse preço, tá? Então se eu tivesse comprado, provavelmente eu ia estar caindo um golpe, eu comprar uma coisa que não era o curso, talvez eu comprasse, nem tinha acesso a nada, tá? Talvez só perder meu dinheiro à toa, então ainda bem que eu pesquisei, e para você não ter esse tipo de problema, se você quiser comprar, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui abaixo o site oficial do método renda com vídeos, tá? Faturando com vídeos, que é a mesma coisa, que é esse curso aqui, que eu comprei, que é para ganhar dinheiro assistindo vídeos pelo celular, tá bom? Pessoal, quando eu comprei esse curso, tá? Em janeiro, eu comecei a aplicar ele três dias depois, tá? Quando eu comecei a aplicar, praticamente em menos de uma semana, eu já recuperei todo o investimento que eu fiz nesse curso, tá? Então eu fiquei muito satisfeito, porque eu já vi aqui, eu já tinha ganhado dinheiro, eu já tinha recuperado todo o meu investimento, então ficou uma coisa mais tranquila para mim, porque mesmo se eu não tivesse resultados, na minha concepção, já pelo menos recuperar investimentos que eu fiz no curso, já era um ponto muito importante, e foi o que aconteceu em uma semana praticamente, tá? Isso porque eu não apliquei todo dia, porque como eu trabalhei no locador, eu sempre passo o dia inteiro trabalhando lá, e eu chego em casa bem cansado, e às vezes quando eu chego em casa, eu já tenho que trabalhar diretamente com as entregas, aí food, é ficar fazendo entrega de pastel, pizza, hambúrguer, esse tipo de coisa, tá? Eu faço entrega aqui na minha cidade, e também eu trabalhava como lavador de carro às vezes, no final de semana, porque tipo assim, minha renda era muito pouca só na locadora, era R$400 a R$500 por mês, que era o dinheiro que era muito pouco, mesmo eu moro em uma cidade pequena, então eu sempre procurei ganhar um pouco a mais, eu sempre fazia bico, trabalhava em food, esse tipo de coisa para eu ganhar renda a mais, entendeu? E depois de muito tempo, eu encontrei esse método de ganhar dinheiro assistindo um vídeo, então achei uma promessa muito tentadora, e decidi arriscar. Comprei o curso, como vocês podem ver, eu estou aqui com o curso em mãos, tá? É esse curso aqui, são oito módulos no total, tá? Está aqui oito módulos, você vai assistir esses módulos, e cada módulo, tem um módulo que tem três aulas, tem outro módulo que tem cinco, um módulo que só tem uma aula, então cada módulo vai te ensinar uma coisa diferente. Por exemplo, tem um módulo aqui que vai te ensinar a ganhar dinheiro no Houdio TV e no Irneble, tá? Não sei como é que pronuncia, mas é praticamente assim. E tem outro módulo que vai te ensinar a ganhar dinheiro no Lutap, tá? É um site que você vai se cadastrar e vai estar podendo ganhar pontos. Esses pontos você pode estar trocando pelo dólar. Por exemplo, dez pontos que você ganha, você ganha aqueles dez pontos, trinta, quarenta pontos, cada vídeo dá uma quantidade de pontos diferentes, e você pode estar trocando pelo dólar. Esse dólar você converte para o real e pode estar saindo para a sua conta bancária. Basicamente é isso que funciona. Como eu falei no início, eu ficava muito desconfiado, com medo de ser golpe, mas, cara, o curso funciona, vale muito a pena o investimento, se você está tendo problemas na sua vida financeira, se você está tendo várias coisas atrasadas, não está conseguindo deixar seu cartão de crédito em dias. Eu surpreendi com esse curso porque ele realmente me ajudou, comigo me ajudou, tá? A mudar completamente a minha realidade financeira. Aqui, como vocês podem ver, eu estou com um saldo de R$7.200,00 na minha conta do Banco Inder. Eu não trabalho mais no locador, eu pedi demissão já tem uns dois, dois meses e meio, quase três meses. Não trabalho mais com a MyFood e nem trabalho mais com a Lava no Carro, porque eu passo o dia em casa, passo o dia inteiro assistindo vídeos e ganho dinheiro. Esse dinheiro eu troco por pontos e basicamente assim, depois que eu troco esses pontos por dinheiro, eu saco a minha conta e tudo certo, tá? É um dinheiro que está me sustentando, eu estou conseguindo uma média de R$4.000,00 a R$8.000,00 por mês, tá? Nos meus melhores dias, eu já ganhei mais de R$300,00 em apenas um dia assistindo vídeos. Cara, é super possível. Não é mágica, não é milagre, não é pirâmide, você não vai estar roubando nada do gênero. Você vai estar assistindo vídeos e essas empresas vão estar te pagando, porque quanto mais as empresas têm vídeos acessados, aqueles vídeos vão ter maior chance de bombar. E quando aquele vídeo bomba, cara, as empresas vão ganhar muito dinheiro. Então por isso que elas pagam R$10,00, R$2,00, R$15,00 para a gente assistir um vídeo. Essas empresas pagam para a gente porque elas sabem que futuramente elas vão estar ganhando muito mais do que investindo. Então a gente tem essa oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. R$30,00, R$40,00 por vídeo, cara, faz muita diferença mesmo. Pelo menos para mim faz, é aquele aqui para você também. Então se você quiser comprar esse método para mudar a solidariedade financeira, eu super indico. E se for estar te ajudando para você não cair em golpe, que quase vou cair, como eu falei para você no início do vídeo, eu vou deixar aqui abaixo o site oficial do método de lucrativo para você comprar com segurança, com garantia e nota fiscal. Ok? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.